A sala tem que ser um cômodo aconchegante convidativo, não é mesmo? E quando uma das cores utilizadas para decorar a sua sala é a cinza, as combinações que podem ser feitas são inúmeras, tanto para maximizar a impressão de equilíbrio e autocontrole que o cinza traz, quanto para deixar a decoração mais quente, destacando objetos com cores mais intensas, por exemplo. Pode ser um cinza com off-white ou com tons mais escuros, como turquesa, tons de vermelho e coral. Também pode utilizar o amarelo, o azul marinho e várias outras misturas que a gente vai ver que dá muito certo, tá? Já deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal se você gosta dessas dicas de decoração. Isso ajuda muito o nosso trabalho e faz com que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas. O cinza muitas vezes é tido como uma cor sem graça, mas escolhendo o tom certo ou combinando com outras cores, ele deixará sua sala ainda mais bonita. Se você quer uma proposta mais clean, escolha um cinza mais claro, como esse da foto. Esse tom traz até uma luz para a sala. O cinza chumbo já traz uma imagem mais séria à sala, mais adulta, sem falar na elegância que tem esse tom. Você ainda pode optar por colocar o cinza em tons diferentes ou em forma de papel de parede. Isso deixará sua sala diferenciada. O prata é uma cor que combina muito bem com o cinza. Para você que não quer arriscar muito com cores, essa é uma proposta excelente. Itens espelhados também remetem ao prata e ficam lindos junto com o cinza. O prata também pode estar presente no papel de parede da sala, juntamente com o cinza. E não é só o prata que combina com o cinza, o dourado também. Essa cor dá um contraste interessante com o cinza. Perceba que o cinza dá destaque a todos os detalhes em dourado, mesmo que eles sejam poucos. O dourado também pode aparecer como detalhe em algum quadro. Esse do exemplo é super baratinho, você encontra por menos de 10 reais cada. Cores vibrantes, assim como o vermelho, também ficam lindas com o cinza. Você pode colocar esse tom nos móveis, enquanto o cinza ocupa a parede. Você ainda tem a opção do contrário, colocar as parede da sala todas vermelhas, enquanto os móveis são cinza. Ou então, o vermelho pode estar presente em uma única parede da sala, o que vai dar destaque para o tom. O amarelo é um tom bem utilizado quando a cinta é combinar com o cinza. É uma cor vibrante e qualquer móvel dessa cor já se destaca em meio ao cinza. O amarelo na parede junto com o cinza fica lindo e essa imagem ainda nos traz outra inspiração, uma foto cinza com apenas alguns pontos coloridos em amarelo. Com certeza é uma ideia criativa. Ainda existe a opção do tom amarelo estar presente no tapete da sua sala de estar. Ficará bem original. O verde é outra opção bem interessante. Você pode escolher um tom vibrante ou mais contido como da foto. Decorar a parede de verde e comprar móveis cinzas é uma opção bem interessante. Nesse exemplo, além do móvel, o cinza aparece também no piso. Uma outra ideia para trazer o verde à sua sala cinza é colocando diversas plantas que sejam apenas verdes. Elas dão vida ao ambiente. O azul harmoniza super com o cinza. Adicionando acessórios pratas, ficará ainda mais lindo. E azul tem diversos tons. Escolha o que mais lhe agradar ou misture vários tons de azul como no exemplo da foto. O azul com amarelo também combina muito e os dois juntos ficam ótimos com cinza. Roxo é uma cor que traz bastante personalidade a qualquer ambiente. Você pode colocá-lo nos móveis ou até mesmo no lustre. Uma sala completamente cinza com tapete roxo também fica super estilosa. Outra ideia é colocar o roxo juntamente com a parede cinza. Nesse exemplo, a forma como foi pintado o cinza dá uma ideia de construção. Mas o tom do roxo trouxe toda a sofisticação que faltava. O rosa é outro tom bem utilizado com o cinza. Eles harmonizam super. E dependendo do tom do rosa, fica bem delicado. Já esse rosa é mais chamativo. Trouxe a personalidade que faltava nessa sala. E perceba que a parede cinza também possui torres de rosa. Outra ideia de inserir o rosa é nos acessórios. Você pode escolher alguns em rosa gold, assim como essa luminária. Fica super estiloso. E que tal uma cor um pouco menos comum de se ver com cinza? O turquesa. Essa cor alegre deixa a sala com o visual mais divertido. A parede em turquesa com móveis cinzas também fica deslumbrante. Uma ideia super interessante também é pôr um ponto da cor turquesa em um quadro cinza, assim como no exemplo. O laranja também não é comum de se ver com cinza, mas fica lindo. Uma ideia interessante é colocar essa cor nas cortinas. Veja como se destaca. Se for mais contido, põe esse tom apenas em alguns detalhes da decoração. Se você fizer o estilo mais criativo, que tal misturar diversas cores na sua sala cinza? Isso dará ainda mais destaque a todas as cores. Ou, quem sabe, colocar duas cores chamativas em destaque? Fica lindo e original. Essa opção também é ótima. Apenas uma peça, que é o tapete, tem todas as cores que faltavam no ambiente. A madeira também combina super com tons cinzas. Deixa o ambiente clean e sofisticado. E, ao invés de estar nos móveis, a madeira pode ficar na parede da sua sala. Essa ripada ficou um luxo. O branco em uma sala cinza também pode se destacar bastante. Fica lindo. Espero que tenha gostado das opções. Agora é partir para a decoração.